Maravilhoso aí o Braguinha Seja bem vindo Uau que legal Boa noite Bragança, boa noite mundo Você que nos vê pela internet, na rádio Sit Video, Web Radio Ah fala bonito aí Viu, ele já sabe, ele já é locutor Pergunta pra ele porque ele estava sumindo tanto tempo Eu estava na escola do Senhor Jesus Porque aquele que não senta pra aprender não pode se levantar Olha, que menino inteligente Fiquei sabendo que hoje você vai fazer várias coisas aqui pra criançada Brincadeiras aqui, muito louvor também Sim, eu estava afastado, eu estava na escola aprendendo Aprendi essas coisas, aprendi letras, virei professor E hoje eu vou ensinar a não praticar o bullying Ah que peninha, os tempos mudaram O Braguinha já tem aí 20, 20 anos, mais de 20 anos E estamos acompanhando a modernidade Escatologia, fim dos últimos tempos E temos que adequar a criançada de hoje Então a criançada de hoje pensa rápido, fala rápido E fazem coisas do século passado que é o bullying Ah que peninha Não pode, não pode Tirar sarro dos outros E hoje o palhaço Braguinha vai falar sobre bullying Ah que legal, que legal Eu tenho certeza que ele vai dar muitos conselhos bons pra vocês aí Que estão nos vendo As criançadas aí Os pais, coloca eles pra ver o Braguinha O programa Hoje o programa não é pra gente adulto como nós não Hoje é o Braguinha e as criancinhas Que eu gosto muito da palavra Então a gente tem que estar firmemente E lá em Lucas, como o pastor aqui começou a falar Lucas 18, no versículo 15, 16, 17 A palavra diz assim Jesus abençoa as crianças Oh glória E trazendo-lhe também as crianças para ele As tocaram E o discípulo vendo isso, o repreenderam Mas Jesus chamou para si e disse Deixa vir a mim os pequeninos E não os impeças Porque tais é o reino dos céus Em verdade vos digo Que qualquer que receber o reino de Deus Como uma criança Entrará, não entrará nele Senão o povo criança Oh, que palavra forte pra ganhar Olha que benção de Deus Quer dizer o que? Que tudo que a gente fazer hoje pras crianças Você vai ter um galadão muito grande Porque Jesus ele fala Deixa vir até mim Então aqueles que tem chamado aí Pra cuidar das crianças Pra ser professores Na escolinha bíblica ali pras crianças Eu sei que às vezes é difícil Que nem o Braguinha mesmo Tem que ter um chamado Ele tem o chamado dele E por um tempo ele teve que ficar o que? Sentadinho, esperando o momento de Jesus Contra a Deus E hoje Jesus abriu a porta Pra muitos e muitos e muitos Compromissos Sim, graças a Deus E já vamos passar pra você Vamos passar aí O que você quer fazer com essas criançadas lindas? Primeiro dá paz pra essas crianças Dá paz do Senhor Jesus Pra as crianças de hoje, de ontem, de amanhã E sempre lá O Braguinha ele foi criado em 2002 Então já são 22 anos de carreira De ministério na presença do Senhor Jesus Então quem tinha 10 anos a 22 Já é um homem e uma mulher de 32 anos Com seus filhos Ô Glória Já tá atingindo já 3 faixas de idade Vovó, papai, mamãe e filhinho Vovó agora né Vovó Que coisa né O Braguinha já tem uma caminhada longa Desde que o Braguinha tinha 18 anos O Braguinha é uma criança adulta Criança adulta Uau, que legal Assim, foi lido que Pra entrar no reino dos céus Você tem que ter um coração Poerio, puro Como de criança Verdade E o Braguinha pergunta pra você Nessa noite Você que está nos vendo Pelas ondas da internet Onde quer que você esteja No mundo todo Onde você entende a língua portuguesa Como está o seu coração? Está assim Como a bruxa do 71 do Chaves Ou está lindo Vibrante Como aquela modelo lá Aquela modelo lá Gisele Buxo Como é que está o seu coração? Está bonito Ou está triste? Porque em provérbios Diz que A alegria Aformoseia o rosto Mas a tristeza Como está o seu coração Hoje A alegria Aformoseia o rosto E a alegria Está no coração De quem conhece Jesus Quando você conhece Jesus Você se torna Como uma criança Como que eu me torno? É necessário nascer de novo? Eu vou entrar pra barriga Da minha irmã Como o Nicodemus falou? Não Aceita Jesus E eis que Deus faz nova Todas as coisas Sua vida Amém Olha Que palavra bonita O braguinha É um profeta É um profeta Sim Ele está ensinando As criancinhas Que o coração Tem que estar limpo Que o coração Tem que estar voltado A Jesus Fazer as coisas certas Que nem ele falou Que no começo Que ele vai falar Sobre bullying Isso Que a gente não deve Fazer bullying Com nossos amiguinhos Como é que Como é que lava O coração? Será que É com água e sabão? Vamos aprender Ai que legal Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Aguenta mais um pouco Aguenta aí Fiquem ligadinhos Vamos fazer umas perguntas Mas pergunta difícil Ou fácil Lá vem algumas perguntas Não sei Faça pergunta O braguinha foi uma boa criança Foi 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 um bom Abedecia Sempre a mamãe O pedecia Mas apanhava muito Viu Aquela época do Tchela E da formada Ah é? Apanhava Nossa Quando eu era pequeno Acredita o braguinha Que eu fui E eu apanhei Não que eu fazia Tanta maldade Mas que meu pai era bravo Apanhei de barra de marmelo Apanhei Apanhei de chicote Porque meu pai tinha um chicote Que tinha os nós na ponta Assim Apanhei E o Duque sempre usava calça curta A perna ficava quebregão Pra tudo que era lado É Mas a Bíblia ensina também Que você tem que dar Umas palmadinhas ali Pois é Correção Então essa rainha dos baixinhos Que hoje defende a lei da palmada Ela vendia muitos produtos Para as crianças Ela não era muito preocupada Com a palmada Na minha época não Vamos para a primeira pergunta Vamos É a pergunta difícil Ela não vai acertar Mas tudo bem Vamos ver lá Quem foi Que Deus mandou fazer a arca Braguinha Foi Não sei Não sabe E eu acho que você sabe Sim Sabe Ele está enrolando Ele sabe porque Ele estava lá Não Não Você estava lá Não 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 estava lá É muito tempo E naquele tempo Não tinha Não tinha televisão Nada Estava lá Porque se eu estivesse lá Eu teria morrido E aí eu ter voltado Não é possível Porque o homem só morre uma vez Não volta mais Isso Então Eu acho que foi Noé Noé Não porque estive lá Mas porque eu li a Bíblia Mas por que Deus mandou Noé fazer a arca Porque Conta para as crianças Porque as vezes as crianças não sabem O papai do céu Talvez os amiguinhos Ficou tão triste Tão triste Tão triste Tão triste Com o erro do ser humano Que ele quis fazer tudo novo de novo Ele falou assim Noé Vai aí Faz um barcão O Braguinha morou em Santos E lá tem os barcão Que leva as pessoas de Santos Para o Guarujá Só que aí Noé fez um barcão Muito maior que as barcas Que leva as pessoas de Santos Para o Guarujá Um barcão para caber as pessoas E os animais Só que as pessoas não acreditavam Que um dia veio Uma chuva tão grande Que ia matar todo mundo Aí Noé falava assim Vai vir uma chuva aí Você quiser se salvar Entra na arca Entra na arca E o pessoal falava assim Mas você é louco Você acha que um dia o mundo vai acabar? Você acha que um dia o mundo vai acabar? E o mundo acabou Ninguém acreditou Do papai do céu Nas palavras de Noé Ah que peninha E quem acreditou Foram os animais E a família de Noé Só a família de Noé E a família de Noé Estão bem É verdade Vamos lá Segunda pergunta Segunda pergunta Olha lá Isso é um pouquinho mais difícil Apesar que o Bragui está muito esperto Para quem estava Estava assumindo É Isso que fascinava todas as coisas Glória a Deus Ele vem com força total Eu acho que ele tomou todinha De ver o programa Ah Vem cheio do Espírito Santo Meu irmão Ou glória Como chamava O jovem que lutou com o gigante O jovem que lutou com o gigante É um jovem Lutou com o gigante Não é o da tela que deu uma cadeirada no cara lá Não, não Eu vou dar uma pista Não pode, né Não pode, né Não, eu vou falar sobre isso Eu vou dar uma pista Não é cadeira, não Foi pedra Foi pedra Foi pedra Minúscula Pedrinha É Então quer dizer que um homem baixinho É Derrotou um gigante Mas só pode ser com o Espírito de Deus Só pode ser com a força de Jeová De Jeová E a mira de Deus também, né A mira de Deus Acertou a primeira Então é Davi Essa que eu vou deixar É Davi A terceira eu vou deixar para a Julieta perguntar Ah Essa aí eu vou Ele vai gaguejar nessa Vai Eu acho que ele conhece Sabe por que ele conhece? Porque Isso daqui Essa pergunta Dizem que Quando vão pregar É pregação para criança Ah, mas então ele sabe Ele sabe Porque ele prega para as crianças É Com certeza Vamos ver Faz suspense Faz suspense Onde foi Onde foi isso? Onde foi para o profeta Jonas Não Aqui não entendi Onde foi parar o profeta Jonas Porque desobedeceu a Deus É Onde ele acabou indo É Por causa da desobediência E hoje o braguês estava meditando Num louvor assim Eu não tenho mais medo Eu não tenho mais medo Olha Veio por tudo Falava Porque Jonas Foi convido por Deus Para pregar a palavra Com um pessoal muito mal Meus amigos Muito ruim E ele ficou com medo A gente não pode ter medo Porque Deus não deu Não nos deu um espírito de medo Mas assim De ousadia E ele ficou com medo De falar de Jesus Para as pessoas bravas E aí eu acho que ele foi engolido Por uma sardinha Não foi? Não, não foi Não, porque acho que ele era muito grande Para ficar na barriga da sardinha E a sardinha é pequenininha É desse tamanho Eu acho que é um pouquinho maior Eu acho que é bem maior Então quando Jonas tentou fugir Ele foi fugir para um barco E o barco quase afundou Por causa dele Porque não era aquela vontade de Deus Porque quando Deus quer que a gente faça Alguma coisa A gente não faz A gente sofre as consequências É verdade Para você pensar Papai e mamãe Será que isso que você está passando Não é consequência Daquilo que você está fazendo de errado? Olha a Deus fala Oh glória Oh glória Quando a gente faz as coisas certas Quando Jonas pulou do mar Ele foi engolido por um enorme peixe Do tamanho de uma baleia Ou maior Olha Está certo ou está errado? Está certíssimo Respondeu certo E sabe onde diz isso? Primeiro em Jonas Fala que é um peixe grande Peixe grande Mas lá em Mateus Confirma que é uma baleia Uma baleia É Uma baleia Eu acho que é o mamífero do mar Maior que tem No canal 7 Na ponta da praia Que é o bairro de Santos Tem o esqueleto de uma baleia Gigante né? E as crianças quando vão ver Acham que é dinossauro Mas é enorme É Cabe muito o meu nome lá dentro Outra pergunta Outra pergunta Vamos lá Não vamos dar moleza Para o braguinho não Quem era o pai e a mãe de Jesus Aqui na terra Essa é muito o pai Pai e a mãe de Jesus Aqui na terra Será que as crianças lá Será que quem está nos ouvindo aí Sabe quem era? Pai e a mãe de Jesus Aqui na terra Pai adotivo né Mas Jesus precisava de uma barriguinha Para não fornir Para ele crescer Isso E o João é uma mulher também né Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu pensar aqui Deixa eu ver Dona Creuza e seu João Não, não Passou perto né Acho que nem tem esse nome na Bíblia Será que tem? Eu acho que esse nome aí é só agora Não adianta falar que é Marta e Maria não Não foi Marta e Maria? Não, não também E nem Lázaro né Também não foi Não, não foi Não, não foi Cláudia Raia que teve filho agora com 50 anos Não foi Não foi Não foi Cláudia Raia Fazer igual o meu menininho Fazer Não Não foi Cláudia Raia Não, não Aos 50 anos Não, não Mas está chegando perto Não Não foi por isso Eminação artificial Que é algo médico Não, não Porque Deus faz milagres Exatamente Se não me engano O Espírito Santo está envolvido Nesse negócio aí Sim Sim E o anjo também Isso, o anjo também Mais triste do que isso Não dá né E antes do milagre de Jesus Deus fez o milagre em Sara Que já tinha uma idade avançada E Deus fez Sara e Abraão Paz Uma idade fora do mundo Avançada Avançada E Deus fez milagres Eu creio Maria e José Aê Aê Palmas pra ele Acertou Quem foi Quem foi O rei De Israel Mais sábio Mais sábio Porque assim As crianças lá Que estão nos vendo Eles deviam entender Que a gente tem que pedir sabedoria Sabedoria Como Salomão Salomão Você viu Ele nos enganou Mas não deu nem por cheiro Essa pergunta Não, ele nos enganou Ele deu uma que não sabia Mas aí eu fui falar E ele já Salomão E qual foi o primeiro milagre de Jesus? Ah E aí você vai passar E sabe por que ele não sabia? Porque ele não estava lá Eu duvido É, ele não estava lá E também assim Ele pode errar Você sabe disso né? Será? Ah, pode Pode Porque eu mesmo Tem coisa na Bíblia também Que eu não lembro de tudo Mas é O primeiro milagre da Bíblia É pra você não usar de desculpa Pra ficar bebendo Hein rapaz Já pegou Já pegou Ele ali riu Eu acho que o senhor Deixa eu dar um espetáculo Com esse negócio aí Então olha com você rapaz Fica bebendo Eu acho que o senhor Deixa eu dar um espetáculo aí Mas é É um dos versículos Que muitas pessoas Que estão fazendo aí Coisinhas erradas Olha só Então é né Que nem ele falou Eu estraguei 10 anos Da minha vida Fazendo esse negócio aí meu irmão Para com isso Não seja palhaço Não seja palhaço É E outra né Porque quem é pai E tem filhos Os filhos vão ver Os pais Fazendo esse tipo de coisa E o que pode acontecer? Sim, sim Vai parar no capuzadê O primeiro milagre de Jesus Que simboliza A transformação de vida E alegria Foi transformar a água Em vinho de verdade Glória a Deus Jesus não fez isso Foi embriagar Nem intoxicar ninguém Mas para mostrar Para você meu irmão E minha irmã Que a sua vida Pode ser mudada Da água para o vinho Você que está levando Uma vida depressiva Derrotada A sua vida pode passar De um dia para o outro Da noite para o dia Agora já Uma vida de tristeza E depressão Para alegria E aí isso significa Não é para você sair Mamando na cachaça Porque seu período De mamar Você já não é mais bebê Para ficar mamando Porque quando você era bebê Você tomava leite Leite materno ainda Não é bebida alcoólica Para de usar isso Como muleta Rapaz É verdade Incentivar os filhos Também fazer Porque o filho vai crescer Num ambiente Onde a bebida É verdade Tem esse tipo de coisa E depois que a criança Desenvolver isso Não Se aquilo é normal Ele vai crescer Achando que aquilo é normal Não é normal Cozinha o cérebro O cérebro frita É verdade É não é normal Então Medite hoje Veja o que você pode Estar fazendo aí Para estar melhorando A situação Que você está vivendo Com a sua família É isso mesmo Vamos lá E a última pergunta Vou deixar o Pastor Oswaldo Perguntar A última aqui Braguinha Ele não estava lá Mas eu acho que ele já viu Essa história Um monte de vezes Com certeza Quem foi o apóstolo Que negou Jesus Três vezes Deve ser alguém Com um coração Duro Como pedra Braguinha Ele gostava A mão de Jesus Vou dar uma pista Ele gostava demais Mas eu acho que foi o medo Braguinha Mas sabe o que é A gente não pode ter medo Porque até nos dias de hoje A gente nega Jesus É verdade É verdade Falou uma coisa certa O fato interessante Desse rapaz Que faz Levar a gente Nos dias de hoje Nós que somos crentes Em Cristo Quanto tempo a gente Não passa com Cristo Na caminhada Dentro da igreja E a gente não quer Cortar a orelha do outro A gente não quer fazer mal Para o outro A gente tem Três anos de igreja Trinta anos de igreja E você cai na carnalidade Como Pedro Como Pedro desceu a espada Ah, esse é Pedro Parabéns Não seja como Pedro Não agrida o próximo Que isso é crime É pecado E leva ao inferno É Verdade Para você Para você Que está nos vendo Se você é uma criança Que gosta de brigar Que gosta de enfrentar Algumas coisinhas É verdade Entenda Não faça isso Porque isso daí É pecado Não é bom Nem para você E nem para o papai E para a mamãe Que as vezes fica triste Quando você briga com a amiguinha É verdade E com a amiguinha Não é verdade É Sofrando a bexiga Sobe o som de dia Valendo uma cueca rasgada Todo mundo Vamos lá Ganhou A Juliette Estava com mais fôlego E seu prêmio surpresa É Uma bexiga estourada É quase certeza O que vale é a intenção A intenção aqui é importante Não é? Vamos lá Não vai mais sair Essa alegria Não vai mais sair Essa alegria Não vai mais sair De onde? De tudo Coração Essa alegria Não vai mais sair Não vai não A alegria Não vai mais sair Essa alegria Não vai mais sair de dentro do meu coração obrigado Tireta ae vai, vai não, não, não vai mais sair de dentro do meu coração Aleluia Glória a Deus Que demais Que delícia De ouvir essa musiquinha Deliciosa O culto como que é? O culto hoje vai ser maravilhoso Então Quem faz o culto se não? Nossa Então Deus é o melhor pra Jesus Vamos celebrar A salvação de Cristo Jesus E o O direito que nós temos De voltar a casa do Pai E deixar de comer as bolotas do mundo E ganhar um novo anel Aleluia Amém Glória a Deus Bom, aqui eu tenho um copo Com água Deixa eu até sentir o cheirinho dela Hum, cheirinho de água É água mesmo? E que cheiro que tem água? Cheiro de água Água não tem cheiro? Por quê? Porque a água É água mesmo Ah É água mesmo É água mesmo É água mesmo Deus fez o ser humano A imagem e semelhança dele Né? E o ser humano era puro Cristalino Como a água desse copo Só que meus amiguinhos Quando você entristece o coração de alguém Quando você magoa o coração de alguém Você deixa de ser a imagem e semelhança de Deus Você deixa de ser puro Cristalino Como essa água Quando o pecado entra na vida do ser humano Ele perde a sua identidade divina Ele deixa de ser a imagem e semelhança de Deus Ah, que peninha Vamos lá meus irmãos Ah, que peninha Tem peninha A água não estava pura Não estava cristalina Porque Deus fez o homem A imagem e semelhança dele Então o homem era puro e cristalino Sim Mas o homem magoou O homem causou bullying O homem fez tanto mal para o próprio homem Que Deus Mandou seu único filho Jesus Cristo Para desfazer As obras do Pecado Oh E Cristo Jesus Somos nova Criatura Aleluia Amém Glória a Deus Olha que coisa mais linda Que lindo Criançadas Presta atenção nisso Em bullying Só machuca o coração Do seu amiguinho Do seu colega E isso daí É o que nós não queremos Para nós Braguinha Nós não podemos desanjar Para quem? Para o próximo Para o próximo Mas parece que se manifestou Filho de Deus Para desfazer as obras Do diabo Glória Atenção você Você de Bragança Paulista Palhaço Braguinha Um dos primeiros Youtubers De todo mundo Aqui no Brasil Sem brincadeira Antes de mim Só o Palhaço Chibum De São Paulo O Palhaço Chibum É de 2006 Eu sou de 2008 E só depois Em 2014 Que surgiram Os irmãos Neto Sabe Esses que fazem muito sucesso Os dois Sucesso fondoso Parabéns Deus abençoou eles Mas eles surgiram Bem depois de mim E do meu amigo Palhaço Chibum De São Paulo Aliás Braguinha É um dos primeiros Youtubers Influenciador digital Do Brasil Olha que benção Pouco que a gente sabe O Braguinha como personagem Surgiu em 2002 Foi pra televisão em 2004 Ficou na TV Alteora Por 10 anos Foi pro SBT Foi premiado Foi premiado Por Silvio Santos Silvio Santos Que foi pra Foi pro céu Criou a Zinha E nos deixou Este ano O Palhaço Braguinha Foi premiado Por Silvio Santos Em 2010 E já temos aí 22 anos de carreira E um dos Eu sou Graças a Deus Pela permissão de Deus Um dos primeiros Youtubers Do canal Kids Infantil Do Brasil E do mundo Mas passa pra eles aí O seu contato Facebook Tudo, tudo, tudo Porque o Braguinha Estava escondidinho Mas Deus achou Deus achou Deus achou Deus achou É E você falou Algo que a minha mãe Falou assim Minha mãe falou Daquele passarinho Que nunca morre O Fênix Isso E na verdade O cristão É um Fênix Porque Do pó Deus ressuscitará Os mortos Aleluia Verdade Verdade E o Palhaço Braguinha Está no Youtube Procure pelo canal Palhaço Braguinha Palhaço Braguinha Está no Facebook Procure pela página Palhaço Braguinha E o Palhaço Braguinha Está no Instagram Inclusive ao vivo agora Arroba Show do Braguinha Lá que você vai encontrar O contato direto Papai e mamãe Show do Braguinha Arroba Show do Braguinha Você encontra o Palhaço Braguinha No Instagram E o celular Celular Ah o celular O celular é o Zap do Braguinha É 11 996 320 198 É o Zap da Alegria 11 996 320 198 E neste domingo Depois de 10 anos Isso só acontecia A última vez que aconteceu Acho que faz uns 10 anos Fazia tempo que isso não me acontecia É Todos esses anos Na indústria vital Como diria Fica pau Dessa primeira vez Que me acontece em 10 anos Bom Dia 12 Dia das crianças Olha só que legal Deixa vir amigos pequeninos Porque deles é o reino Aleluia O Palhaço Braguinha Estará na igreja Na igreja universal Que é uma igreja de vidro Ali no bairro Curitibanos Pela manhã Não a sede É uma que fica Na Curitibanos Ali Meio Águas Claras Meio Fraternidade Pela manhã À tarde Na igreja Comunidade Vida E Adoração Avenida Juscelino Kubitschek De Oliveira Número 978 Jardim Morubi Às 2h30 da tarde Alô Bragas Paulista Alô Jardim Morubi A comunidade Vida e Adoração Avenida Juscelino Kubitschek De Oliveira 978 Às 2h30 da tarde Palhaço Braguinha E à noite Olha só O Espírito Renova O meu Espírito Espírito Com glória Na igreja Tempo de Nascer Às 7h30 da noite Na rua Vanderlei Torricelli Número 10 Enendina Cortez Igreja Tempo de Nascer Às 7h30 da noite Braguinha Na rua Vanderlei Torricelli Número 10 Enendina Cortez Amém Glória a Deus Mas ainda está aí A agenda tem bastante Dias Não é de ser Somente No dia das crianças E não somente Em outubro O palhaço Braguinha Tem bênção Para todos os meses do ano Você que está aí Nos ouvindo Quiser estar levando Na igreja Por esse mês De as crianças Não precisa ser O dia 12 Pode ser Como é o mês Faz aí Na sua igreja Um dia Só para as crianças Para os varões Os pequeninos de Jesus Os pequeninos guerreiros E aí vocês podem estar Entrando em contato Com o Braguinha Pelo telefone Qual é Fale de novo 11-99-320-198 Isso Aí você pode estar Agendando ele Para fazer algo Na igreja de vocês Na igreja até melhor Porque na igreja Você pode pular Pode cantar Aqui é um pouquinho Mais complicado Porque não tem como A gente ficar pulando Correndo Mas mesmo assim Deus ainda Através Da vida dele Está fazendo aí Uma grande obra Para quem está Nos ouvindo Pedro, Tiago, João No barquinho No mar da Galiléia E esse fogo Não é o algodão Que alimenta o fogo Não é o álcool Que alimenta o fogo Quando você aceita Jesus Como seu único Suficiente salvador Meu amigo Minha amiga Minha amiguinha Minha amiguinha Desce lá do céu O Espírito Santo De Deus E esse fogo Ele corrói Todo o pecado Esse fogo Corrói Todo o mal Toda a maldição E ele aquece O seu coração Mas Para manter Essa chama viva Do Espírito Santo De Deus Acesa no seu coração Você precisa Ter um combustível Que eu já falei Não é o álcool Não é o fósforo Você aceita Jesus Vem lá do céu O Espírito Santo De Deus Ele acende Essa chama Do Espírito Santo Do seu coração Mas o combustível Que mantém Essa chama acesa É A palavra de Deus Medita na palavra De Deus De dia e de noite Para que te vá bem Todos os dias Da tua vida E a chama Arderá Continuamente No seu coração Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E essa é a mensagem Do Braguinha Para você Meu irmão Minha irmã Aceita Jesus Todo o seu coração Vem lá do céu O Espírito Santo De Deus E essa chama Vai arder Continuamente No seu coração Cada vez mais Você vai querer Descobrir a Deus Cada vez mais Você vai descobrir A Deus Pela palavra E essa chama Vai aumentar Continuamente No seu coração Kiko Carvalhal Glória E esse fogo santo Consome todo o pecado Todo o diabo E todas as armadilhas Do diabo Porque foi para isso Que se manifestou O Filho de Deus Para desfazer As obras Do diabo